UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Fala galera aqui quem ta falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários cheguei! Eu estou aqui com o Gui, com a Luíza e com o Marcos. O que voce está fazendo aqui Marcos? Achei que não dá... Hoje a gente vai abrir esse super balde de slime rosa florescente, olha o tamanho disso, ele tem 3 pounds, 3 pounds Gui, 3 pounds, sabe quanto que é 3 pounds? Olha, tem 1,3 kg, é 1,3 kg, é 1,3 kg, muito bem Gui, 1,3 kg, olha isso, muito grande, nossa, eu estou muito ansioso para abrir esse slime, ele é muito grande, nossa, 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 ele já colou na tampa, ele já está colado, olha isso, nossa, ele já está muito mole Gui, pode jogar? Sim, pode. Tá preparado? Sim, 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 nossa, ele é grande mesmo, não para, olha, não para, olha, não quer sair inteiro, colou, será que eu consigo? Ah, dá para tirar, agora vai, colou na minha unha, pronto, não consigo tirar, me ajuda aqui, Espera, espera, olha, aqui fala que não tem, é cola, olha aqui, olha, mas está colando no meu dedo, olha, é só fazer assim, olha, faz assim que sai, olha. Espero que ainda não saiu. Ele é muito grande, olha, ele cola demais, eu só encostei, olha o que aconteceu. Olha, olha, é essa. Ih, não quer sair? Não. Ajuda. Ajuda, ajuda o Marco, assim, olha. É assim, olha, é assim, olha, é assim que junta. Olha, olha. Juntar tudo agora, Luísa, assim, abaixa a mão. Ó, junta, 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 já está colando. Junta, junta, junta aí. Vamos tentar fazer uma bolha gigante? Sim. Assim, ó, traz para cá, agora eu abro e fecha. Ah, não consegui, deixa eu ver se eu consigo agora. Junta aí. Não serve ainda não. Aí, cola. Agora, ó, levanta aí. E aí, ó, agora quase. Vamos deixar ela caindo assim agora, ó. Nossa, é muito grande. Olha isso, deixa ela cair, ó. Agora eu trouxe um canudo e a gente vai tentar fazer uma super bolha. Vou colocar aqui, será que vai dar certo, Luísa? Não sei. Vou começar sofrando por aqui, vamos ver? Ó, vamos juntar assim. Vamos fazer assim. No três, no dois, no um e vou soprar. Vai estourar. Pode estourar? Estoura. De novo, de novo, de novo. Espera, mais para dentro. Já colou. Agora tem que levantar e ir aqui. E... Junta bastante assim no meio, bastante. Agora. E já. É uma bolha, ou duas bolhas. Estoura, vai, vai. Agora é minha vez. Eita. Parece um chiclete gigante. Estourou. Vai mais um. De novo. Uou. Estoura. Ei, grudou. Blé. Blé. Agora eu vou fazer uma mega super bolha. Uou. Assim, deixa, deixa, deixa o bolha cair, depois... Faz bolha dupla agora. Mexe ele assim que faz dupla, ó. Se você coloca pro lado, ó. Faz agora de novo. Ele vai e faz duas. Quando você termina uma bolha, você leva pro outro lado e faz outra. Ih, tá colando tudo. Uou. Uou. Nossa, muito grande. Fura. Ué. Ih, ih, ih. É muito poder. Nossa, tá grudando muito. Olha. Olha, faz isso aqui. Ih, 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 ih. Vamos juntar de novo pra Luísa fazer. Aí. Agora, Luísa. Faz agora. Agora vai sair grande, ó. Assim. Agora vai, ó. Vai, vai. Uou, ela cai. Uou, ela cai. É. Vou empurrar. Uou. 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 Agora estoura. Agora estoura. Eita. Ih, essa daí já estourou. Junta assim, ó. Vai, de novo. Agora vai. Uou. Ih, estourou. Uou. Agora foi. Muito grande. Estoura. Ah, pequena. Ah, essa foi muito pequena. Ih, estourou de novo. Estoura de novo. Tá, não é consigo. Engraiu. Uou. Estourou. Parece uma espuma. Parece espuma, né? Nossa, é muito grande. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Slime Style, para a gente ficar sabendo. Que meleca. Muita meleca. Que meleca. Como é que é a meleca? Eita. Colou de novo. Não, na boca não. Ela pega e depois faz careta. Muito melequento. Eita, Laura. Olha o tamanho dessa bolha. Estourou. 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 Blé. Mais, mais. Vai. Blé. Muito grande. Puxa, puxa o canudo. Eita. Nossa, para que negócio estranho ele infla. Ela soprando junto com o Marcos. Está fazendo. Vai muito grande. Muito, muito, muito. Forte. Vai, vai. Forte. Forte. ov. Ué. Ué. Eita. 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 Ué. Eita. a mãe que vai bater na mão da mãe aí desgrudando a sua eu fiquei todo ele na mão de onde você achou esse spinner aonde a senhorita achou esse spinner deixa eu ver o bolo de baseball ai a minha cabeça né pai toma cuidado com essa câmera grande galera o tio felipe já foi embora ele foi embora hoje o guia luísa também eles voltaram para o brasil ea gente vai continuar ainda ainda ai que grito a luísa foi embora e o gui foi embora e a laura fala assim ó batata a laura aprendeu a falar batata fala batata batata ai pai tô com vergonha fio ficar falando batata assim viu só fala quando a gente está sozinho né pai batata 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 quase batata e a laurinha agora inventou de sentar dentro de gaveta né laura qual é a graça de sentar dentro da gaveta faz o que eu quiser pai que isso obrigado as nossas férias ainda não acabaram o felipe o guia luísa e minha irmã foram embora mas a gente vai ficar mais um pouquinho aqui em orlando como eu tava falando pra vocês então a gente ainda vai fazer alguns passeios se vocês estão gostando dos passeios que a gente está mostrando aqui no canal para vocês deixem nos comentários pra gente está gravando mais pra vocês e se vocês não assistiram os últimos vídeos que a gente fez volta e assiste que está muito divertido a gente gravou uma batalha de beyblade eu contra o tio felipe contra o gui ficou muito legal ea gente mostrou também como foi o nosso passeio na disney magic kingdom foi muito legal né laura a laura gostou né laura do mickey quem você gostou mais do mickey ou da mini batata 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 de sal batata 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 bat